Cervos são espíritos heróicos do passado, presente e futuro. E o que são espíritos heróicos? Basicamente, eles são a manifestação das marcas gravadas na história da humanidade. Um espírito heróico pode ser um herói, uma lenda urbana, um mito, um personagem fictício de contos de fada, não importa. A única regra é que haja uma grande quantidade de vontade humana em cima dessa existência. Um exemplo disso é a Nursery Rhymes, que sequer era uma existência singular, mas sim um livro de contos de fada escrito pelo Christian Hans Andersen, materializado na forma de Alice, aquela do País das Maravilhas. E em Fate existem muitos espíritos heróicos mesmo, de várias culturas, tradições, mitologias e religiões ao redor do mundo inteiro. Porém, uma parte da história que nunca foi explorada por eles é a cultura brasileira. E eu já fiz dois vídeos aqui falando sobre as figuras históricas e lendas brasileiras que seriam ótimos servos. Mas hoje eu quero ir além e falar especificamente de algumas lendas indígenas muito interessantes que dariam ótimos servos em Fate. E eu as dividi em classes da forma que eu achei mais interessante, mas você não precisa concordar. Então, deixa aí nos comentários como você acha que essas lendas apareceriam. E claro também, deixa a sugestão de outras lendas para quem sabe eu fazer uma parte 4, uma parte 5 e vamos até acabar com todas as lendas do Brasil. E não se esquece de deixar o seu like aqui no começo do vídeo para você não esquecer depois. E se você não gostar do vídeo por acaso, deixa o seu dislike e depois me fala por que você não gostou. E se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e compartilha esse vídeo para qualquer amigo seu que possa se interessar pelo assunto. A começar pela classe Saber, temos o grande Tupã, mensageiro do deus criador da mitologia Tupi-Guarani. É um deus bondoso, ligado à natureza e tem como sua principal característica o poder de invocar grandes trovões. Alguns povos acreditavam que ele também era responsável pela chuva. Além disso, Tupã era capaz de realizar rituais mágicos de cura e foi ele quem ensinou as tribos a caçar e fazer remédios com ervas. Tupã carregava consigo uma espada indígena bem parecida com aquela empunhada por Ketakoto, com a qual ele manjava os trovões. Em várias representações, Tupã é tido como o próprio trovão. E sendo um mensageiro do deus criador, que eu não arrisco a dizer o nome porque é um nome meio complexo de falar, ele tem o poder para se mover longas distâncias rapidamente. Com seus poderes, ele facilmente poderia ser da classe Archer, inclusive por ele ter sido responsável por ensinar a caça às tribos. Mas, dessa vez, irei deixá-lo como Saber mesmo. O seu fantasma nobre seria a Ira de Tupã, que altera todo o clima na região, causando uma grande e forte tempestade, que faz florescer uma fauna mágica capaz de envenenar os inimigos. Além disso, usando seu fantasma nobre, ele pode convocar trovões poderosos o bastante para quebrar barreiras físicas e mágicas com tranquilidade. Seguindo com a nossa lista, temos a classe Lancer, a Caipora, prima de Curupira. Caipora era uma mulher nua, com pelos por todo o corpo, que carregava uma lança feita com uma madeira mágica das florestas. E assim como Curupira, o seu papel se resume em proteger a fauna e a flora. Ela não tinha problema com aqueles que caçavam para o seu sustento, mas sim para aqueles que passavam dos limites e matavam além do que poderiam comer. E a Caipora não tinha controle apenas sobre a mata e os animais. Ela podia invadir a mente dos caçadores para causar terror absoluto, que os mantinham afastados das florestas para sempre, às vezes até causando suicídio. Outro poder interessante que ela tinha era o de trazer má sorte aos caçadores, podendo alterar a realidade à sua volta. Caipora também tinha uma força sobre-humana e mantinha relações sexuais com homens exigindo fidelidade extrema, os castigando com morte se esses atraíssem. Por fim, o seu último poder é o de se transformar em um cachorro ou javali. E com um leque tão versátil de habilidades, fica difícil definir a sua classe, mas eu a deixei como Lancer por conta da vara que ela sempre carrega consigo. Seu fantasma nobre seria a sua lança mágica da sorte, que quando é usada em combate, absorve a sorte do adversário e aplica terror paulatinamente. E quando carregada em seu poder total, Caipora pode a lançar e independente do que aconteça, irá causar danos letais ao inimigo de forma direta ou indireta, por conta do seu azar. E continuando, temos a classe Archer, com outra lenda bem difícil de definir a classe. E não se trata de apenas uma, mas sim toda uma classe de lendas com folclore ao seu redor. As Ikamiabas, que basicamente são as Guerreiras Amazonas. Inclusive, o Rio Amazonas tem esse nome por causa delas. Existe verdade em suas histórias, mas ainda assim, elas são repletas de mitos com magia e misticismos. O mundo tomou conhecimento de sua existência na época da colonização, onde Francisco de Orellana liderou uma expedição adentro das matas em busca de ouro. Mas foram completamente repelidos por este grupo de guerreiras. Foi reportado ao rei Carlos I que elas eram um grupo de mulheres que andavam nuas, acumulavam pedras preciosas e lutavam utilizando arco e flecha. Por conta de seus costumes, foram facilmente ligadas ao mito grego das Amazonas. E por conta disso, a região em que elas viviam foi batizada de Rio Amazonas. A palavra Ikamiaba significa a que não tem seio. O que liga a elas a versão da lenda grega, que dizia que as Amazonas queimavam o peito das meninas ainda crianças, para que não atrapalhasse o lançamento da flecha. Outra versão contada pelos indígenas falavam em Ikamiabas como Mulheres Sem Maridos. E existe outra lenda diretamente ligada às Ikamiabas, que é a do Muirakitã. Eu acho que eu falei certo. Que seria algo semelhante a um amuleto ou objeto sagrado que trazia felicidade, sorte e curava as doenças de quem o portava. A lenda afirma que Muirakitã era oferecido aos homens que as visitavam anualmente, em um festival dedicado à lua. Onde elas recebiam os guerreiros guaracis, com os quais acasalavam como se fossem seus maridos. E então, à meia-noite, elas mergulhavam nos rios e traziam às mãos um barro verde, ao qual davam formas variadas, de sapo, tartaruga e outros animais. E presenteavam seus amados. Retirado ainda mole do fundo do rio e moldado pelas mulheres, o barro endurecia ao contato com o ambiente. Os objetos eram, então, enfiados em tranças de cabelos das noivas e usados como um amuleto pelos guerreiros. Até hoje, o Muirakitã é considerado um objeto sagrado e acredita-se que traz felicidade, sorte e também cura quase todas as doenças de quem o possui. As Ikamiabas eram guerreiras ferozes com força e destreza sobre-humana. Sua habilidade com o arco com toda certeza seria o seu cargo-chefe e também é o que definiu seu lugar nessa classe. Seu fantasma nobre seria o Festival da Lua Amazônica, um reality marble que recria parte da lenda do Muirakitã, invocando a flora do rio Amazonas e dezenas de guerreiras e camiabas saindo do rio, prontas para o combate. Cada uma delas utilizando de um Muirakitã em suas tranças e garantindo cura acelerada, imunidade a venenos e acerto certeiro. Seria um verdadeiro festival sangrento. Continuando nossa lista, na classe Caster temos agora outra lenda muito famosa, a lendária Mãe das Águas Yara. A história dizia que Yara era uma exímia guerreira, o que gerou inveja na parte de seus irmãos. Um dia, eles a emboscaram e tentaram matar ela. Contra todas as probabilidades, ela matou seus irmãos e com medo da reação de seu pai, fugiu para a mata. Apesar disso, o pai dela a encontrou e, como castigo, a jogou nas águas, onde o rio Negro se encontrava com o rio Solimões. Apesar disso, ela foi salva pelos peixes e se transformou na bela Mãe da Água. Meio mulher e meio peixe, ela passou a viver no fundo do rio, um lugar onde acumulou diversas riquezas. E junto com sua beleza, ela utilizava isso para seduzir homens e os levar para o fundo do rio, onde eles nunca mais seriam vistos. E apesar de ser uma lenda indígena, as raíces dela vêm da Europa e, muito provavelmente, ela foi mesclada com influências indígenas e passou por diversas modificações. Uma das referências de origem da Yara seria a Ipupiara, uma lenda que menciona o monstro que habita os rios e que saía deles para caçar e matar indígenas. Entretanto, o Ipupiara não possuía forma humana, mas somente de monstro. Mas, o Ipupiara não possuía nada em comum com a Yara, além de ambos residirem no rio. Essa associação da Yara com o Ipupiara foi realizada pelos portugueses e só foi possível pelo desconhecimento que eles tinham da cultura nativa. Outra lenda indígena que foi associada com a Yara foi a da Cobra Grande, também conhecida como Boyuná. A Cobra Grande era uma cobra negra que habitava os rios, perseguindo os homens que ousaram cruzar os seus domínios. Não tinha forma humana e também não seduzia homem algum. Outra forma de enxergar essas relações é entender que a Yara pode ter se formado a partir da junção dessas diferentes lendas. A sereia portuguesa já era uma adaptação da sereia grega, e chegando aqui, outras lendas como a do Ipupiara e do Boyuná podem ter fornecido elementos que resultaram na Yara. Muitos também entendem que a Yara possuía elementos da cultura africana a partir da relação dela com o orixá Lemanjá. Como servo, Yara seria uma temível caster, não somente por sua capacidade física como guerreira, mas pela sua capacidade de criação de território. Onde ela transformaria o ambiente em sua casa no fundo do rio, transformando o lugar em um espaço inundado pelas águas dos rios Negro e Solimões. Seu título como Mãe das Águas lhe daria a capacidade de comandar e criar bestas aquáticas semelhantes ao Ipupiara e ao Boyuná. Algo semelhante ao mar da criação de Tiamate. Mas claramente inferior. Como se isso não fosse o suficiente, a habilidade mortal da Yara seria o seu poder de metamorfose. Permitindo que ela se alterasse de uma mulher sedutora para uma criatura terrível como são ditas nas lendas portuguesas. Seu fantasma nobre seria a Casa da Mãe da Água. Onde ela seduziria o alvo com sua bela voz, trazendo ele para dentro de sua casa onde diversas bestas marinhas esperavam para devorá-lo. Em nossa próxima classe temos mais um espírito protetor da floresta. O veado branco de olhos vermelhos, Ayangá. Podemos apresentá-lo como protetor das matas, dos rios e dos animais selvagens. Sua forma rotineira costuma ser a de um veado enorme, de coloração branca, olhos vermelhos como fogo e chifres pontudos. Uma das habilidades do Ayangá é transformar-se em outros animais para proteger o meio ambiente. Deste modo, pode adotar a forma de um tatu, boi ou pirar o cu. Dizem que ele é um espírito protetor da natureza que persegue e pune quem caça nas florestas. Além disso, atinge em especial quem caça filhotes de animais ou animais que estão amamentando. No geral, o principal sinal de sua aproximação é um assobio. E logo em seguida, o animal sendo caçado desaparece diante dos olhos do caçador. Basicamente, Ayangá engana os caçadores desviando de suas balas, mas direcionando o alvo dos ritos para as pessoas queridas. Mas ainda, pode provocar febres, visões, delírios e alucinações nos caçadores. Dessa forma, estima-se que esse espírito de natureza tenha surgido junto com as florestas, sendo tão antigo como as árvores mais antigas da Amazônia. Apesar disso, estima-se que uma pessoa pode pedir ajuda do Ayangá, caso esteja sendo vítima de um animal na floresta ou escapando de caçadores. Em sumo, basta gritar, valha-me Ayangá, e aguardar ajuda. Por outro lado, pode-se ainda fazer um pacto com ele oferecendo-lhe tabaco, ou aguardente para obter uma caça bem sucedida, ou proteção durante uma travessia. Como um servo, Ayangá seria representado como um homem albino de olhos vermelhos, com chifres de prata saindo de sua cabeça. Seu poder estaria na capacidade de se transformar em suas formas animais para o combate. Podendo também usar dos animais ao seu redor como montaria, o que garante a sua classe Rider. E ocupando o posto de Assassin, tem uma criatura no mínimo bizarra. O Capelopo, que é um personagem do folclore brasileiro identificado com a aparência de monstro. Conforme a história, sua cabeça e focinho são de tamanho à bandeira, corpo de humano, com braços e pernas fortes, estatura aproximada de 2 metros, patas redondas, apenas um olho no meio da testa e pelos por todo o corpo. Ele é muito veloz e gosta de correr pelas matas próximas ao rio e várzeas. Ele costuma rodear casas ou barracas localizadas no meio da mata, no período noturno. Emite rugido alto e prefere se alimentar de cães e gatos, principalmente recém-nascidos. O Capelopo também gosta de atacar caçadores. Muitas vezes, acaba matando e bebendo o sangue das vítimas. A lenda possui muita semelhança com a do lobisomem. Por isso, para alguns folcloristas, é considerado uma espécie de lobisomem da região norte do país. A única forma de matar esse ser é atingi-lo no umbigo. Segundo o mito, alguns índios que habitam o rio Xingu podem se transformar em Capelopo. Um assassino brutal que busca o sangue dos homens. É assim que o servo Capelopo seria. Um homem que se transformava em uma criatura mortal capaz de esgueirar pela floresta e que é praticamente imortal. E sua única fraqueza seria o seu ponto fraco. Seu fantasma nobre é o Banquete Sanguinário, Onde o Capelopo enforca o alvo com sua língua enquanto bebe o sangue que vaza das lacerações causadas pela língua. Com toda certeza, um dos mitos mais conhecidos do folclore brasileiro é o servo que ocupa a posição de berserker dessa lista. Descrito como uma criatura pequena, de pele negra, fumando um cachimbo e usando gorro vermelho. Ele só tem uma perna, mas é incrivelmente ágil e esperto. O nosso berserker é o travesso Saci Pererê. É difícil detalhar como seria o Saci Pererê, pois fora sua descrição habitual, temos muitos pontos de vista sobre eles. Alguns falam que ele age como uma criança, brigando peças e fazendo travessuras com humanos e animais. Enquanto outras o descrevem como um ser demoníaco e vil. Um ser endiabrado em busca de caos e confusão. E podemos ver isso claramente em sua origem, onde a princípio a lenda era conhecida no idioma tupiburani como Chiasi Pererê. Só que a influência dessa lenda no sul foi tão grande que ela não ficou reclusa ao Brasil e espalhou-se pelos países vizinhos. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, o Saci Pererê é conhecido como Yaxi Yateré. E existem algumas diferenças entre essas versões. O Yaxi Yateré, diferentemente do Saci, não é caraca e possui cabelos loiros. Usa um bastão de ouro como varinha mágica, que o torna invisível, e um chapéu de palha, que nem um monquim de novo fez. É um anão assim como o Saci, mas faz travessuras diferentes. Os paraguaios acreditam que Yaxi Yateré atrai crianças para fazer maldade com elas. Roubar ou deixá-las loucas ou surdas, dependendo da versão. Os argentinos, por sua vez, falam que o Yaxi atrai moças solteiras para então engravidá-las. E diferente do Saci brasileiro, é que ele tem as duas pernas. Ou então as três, né? Se a gente for considerar aqui. Mas em seu núcleo, o Saci Pireire nasceu sendo um protetor da floresta. Como um servo, ele estaria na classe Berserker justamente por isso. Assim como Salieri se transformou em um Avenger mesmo sendo inocente, Saci se transformou em um Berserker por conta da visão que as pessoas tinham dele. Lutando com ilusões feitas de fumaça de seu cachimbo, Saci seria um Berserker inusitado, perdendo sua razão quanto mais ele fumasse entrando em um frenesi, até que perdesse toda a razão e se transformando em um ser endiabrado. Atacando em sua forma monstruosa. Seu fantasma nobre seria o Furacão da Loucura, onde ele prende o inimigo em um jencantesco furacão de fumaça e o executa cruelmente enquanto leva o inimigo à loucura, não se sabendo ao certo o que acontece dentro deste furacão. E entrando agora no território das classes extras, temos o nosso Vingador, o Demônio dos Sonhos, Juru Pari. O Juru Pari é uma lenda peculiar, pois existem duas versões da mesma lenda, mas extremamente opostas em tudo. A primeira é a que o Juru Pari seria um semideus nascido quando sua mãe comeu o Mapate, uma fruta que seria proibida de ser comida por mulheres grávidas. Quando sua mãe mordeu a fruta, o suco da mesma escorreu até as partes íntimas da mulher, e nesse momento um menino nasceu. Como punição por comer a fruta, a Andy e seu filho foram expulsas da tribo, mas na realidade o menino tinha nascido com extrema inteligência e sabedoria, pois o pai do menino seria o próprio Deus Sol Guaraci. Juru Pari teria como destino trazer aos homens novos costumes e leis, por isso ele era visto como um legislador entre as tribos indígenas. A segunda versão da lenda dizia que o Juru Pari nada mais era do que um demônio, que ataca os índios em seus sonhos, torturando os mesmos e sempre impedindo que suas vítimas gritassem por socorro. Essa versão foi fortemente espalhada pelos jesuítas, que consideravam as práticas religiosas indígenas como maléficas. Há tribos que usam o mito do Juru Pari para rituais de iniciação masculina. É o caso da etnia Desana, que pratica o ritual do Juru Pari, que consiste em tocar um instrumento de sopro confeccionado com o tronco da Paxiuba, uma palmeira amazônica que produz um som cheio e grave. A cerimônia é um ritual de agradecimento à natureza pela abundância de pesca. Igualmente, se louva a sabedoria dos espíritos ancestrais, que estão presentes através do material com que é convencionado o Juru Pari. Neste ritual, está proibida a participação de mulheres. Em Fate, Juru Pari seria um semideus que em sua juventude foi sábio líder e legislador, que apesar de seu nascimento conturbado e rejeição da sua tribo, era uma pessoa boa. Mas com o passar do tempo e o ódio dos humanos por ele e sua mãe, o corromperam. E no momento em que sua mãe morreu, isso o levou à loucura, o transformando agora, não mais no filho do Deus Sol, aquele que trazia o conhecimento. Somente existia Juru Pari, o demônio dos sonhos que torturava suas vítimas em vingança, nunca deixando elas fazerem um som sequer. De fato, Juru Pari poderia ser invocado em mais de uma classe, tendo sua versão mais jovem como um ruler, e sua versão mais velha como Avenger. Ele utilizaria o instrumento do seu ritual como arma. O som feito pelo mesmo seria assustador, mas encantador, colocando todos que ouvissem em um sono profundo, levando eles ao domínio de Juru Pari. E seguindo para a próxima classe, temos uma um tanto quanto controversa, como um ruler. Pois apesar de ser indígena, tem a mão do homem branco colonizador no meio. A lenda do primeiro civilizador, Sumé. O mito diz que um homem velho barbado e com vestes claras, um dia saiu do mar e veio ao encontro das tribos indígenas. O homem calmo e sábio teria aprendido a linguagem indígena sem nenhum problema, e começou a passar seus ensinamentos com a agricultura para as tribos. Por conta de sua sabedoria, muitos pajés viajavam por longa distância em busca do seu conhecimento. E até mesmo tribos em guerra chegavam em um acordo só para poder ouvir as palavras deste homem. No fim, após anos de ensinamento, teria ficado incomodado com a poligamia e o canibalismo praticados na época e lentamente começou a ser rejeitado pelas tribos. Até que eventualmente foi expulso dos solos brasileiros. Em algumas versões diz que ele foi estuprado antes. Seu fim geralmente é misterioso. Algumas versões falam que o homem voltou ao mar. Outra diz que ele então viajou até os Andes, deixando a pegada no chão por onde passasse. Os colonizadores futuramente diziam que este homem era São Tomé na tentativa de facilitar a explicação da catequese para os indígenas. Em alguns livros do padre José da Anchieta, ele explica ainda que São Tomé teria chegado antes do próprio Cabral em solo brasileiro. Os seus poderes consistiriam no controle e encantamento dos seus inimigos, sendo capaz de fazer com que eles perdessem a vontade de lutar. Seus poderes de controle poderiam superar até mesmo os selos de comando de um mestre, fazendo dele uma excelente escolha para a classe ruler. E para finalizar a nossa lista, agora temos um servo no mínimo excêntrico, pois ele na verdade são quatro servos em um. Kuandu. O poderoso Sol e seus filhos ocupam a posição de alter ego nessa lista. A lenda de Kuandu é bem simples. Ele era a encarnação do Sol na Terra, sendo literalmente o Sol, ele tinha o dever de manter a Terra iluminada. Mas ele tinha um problema. Um indígena chamado de Juruna, tempos antes matou o pai de Kuandu e o mesmo jurou vingança. Até que um dia, Kuandu encontrou Jurana, que saiu para buscar comida e o atacou, segue por sua raiva. Jurana sendo mais rápido, matou Kuandu e desde então o mundo escureceu. Com o mundo em uma eterna escuridão, todos sofreram, pois as plantas precisavam do Sol para se desenvolver e os homens precisavam da luz para caçar. Vendo essa situação, a esposa de Kuandu decidiu que a humanidade não podia ser penalizada por conta dos pecados de um homem só e mandou seus três filhos para realizarem o trabalho do seu falecido pai. Assim, o mais velho foi o primeiro a sair de casa, o mais forte, iluminado, quente e cruel. Assim que ele apareceu, o calor foi tão forte que diversas secas ocorreram. Mas ele não aguentou muito o fardo de ser o Sol e cedeu ao calor intenso, voltando para casa. Dessa forma, o mundo escureceu novamente. Vendo a situação, o filho mais novo assumiu o lugar do irmão mais velho como Sol. Ele, diferente de seu irmão mais velho, era calmo, triste e indiferente. E assim que ele saiu, o mundo se iluminou novamente. Mas dessa vez, choveu. E choveu, até que em algum momento ele também se cansou e voltou para casa. E não vendo opção, o filho do meio seguiu o exemplo dos seus irmãos e tomou o lugar do Sol. Ele não era nem forte como o mais velho, e nem tão triste como o mais novo. Ele era como seu pai, um Sol perfeito. Mas ele só assumia quando seus irmãos ficavam cansados. Dessa forma, um ciclo foi gerado em que os irmãos iam revezando, definindo o dia e a noite. Assim como os tempos de seca e de chuva. Quan Du assume o papel de alter ego, pois o servo que foi invocado seria a encarnação do Sol. Mas como existem várias interpretações do Sol, eles acabaram vindo na forma de um servo só, mas com diferentes personalidades. Cada uma delas representa um filho, e a última sendo o próprio Quan Du. Apesar de existir uma briga entre os filhos para ser a personalidade dominante, o pai se abstém dessa disputa, só aparecendo quando existe o perigo de morte. As habilidades de Quan Du são altíssimas por si só como um deus e encarnação viva do Sol. Ele tem o controle sobre as chamas solares, que em seu potencial máximo, podem incinerar toda a vida na Terra. Assim como o controle do clima. Os filhos de Quan Du são guerreiros versáteis, cada um utiliza uma arma diferente. O mais velho utiliza uma grande espada, e do meio, uma lança, e o mais novo, um arco. Apesar disso, o pai não utiliza uma arma, pois não é um guerreiro e somente controla as chamas. O fantasma nobre de Quan Du seria as representações do Sol, onde cada arma representa um aspecto do Sol. E juntas, elas representam o Sol como um todo. Um ataque final que incinera o próprio mundo. E esse foi o vídeo de hoje, ficou muito maior do que eu queria. Eu deixei as classes de Foraine, de Munkenshi, de fora. Eu tinha preparado alguns servos pra ela, que eram a Quan Du Ba e a Yeba Beló. Mas eu achei melhor deixar elas de fora, porque elas não se encaixavam tanto quanto eu imaginei. E esse roteiro foi escrito com a ajuda do meu querido amigo Undead Ace, que fez mais da metade dele pra mim. Muito obrigado por isso. Não se descanso de agradecer ele. E se você chegou até aqui, deixa nos comentários, saci de duas pernas. Pra eu saber que você tá até aqui. E cara, comenta. Por favor, comenta. Porque o seu comentário dá engajamento pro vídeo e me ajuda bastante. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque vão ter mais vídeos, cara. Tem muitos vídeos planejados aí pro futuro. E ano que vem, em 2023, vai ser o ano do Galahad. E vocês não perdem por esperar. Não se esqueça de deixar nos comentários uma sugestão pra um servo pra uma parte 4, pra uma parte 5. E é isso. Eu vou parar, porque eu tô com vontade de horário pra esse vídeo.